Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje completou uma semana e três dias mostrando como que tá o tempo. Aqui onde eu moro tá um pouco frio e eu vou mostrar calopsita, calopsita fêmea que eu estou amansando, que é aquela ali que tá no balancinho. Ela tem aproximadamente uns três meses e hoje completou uma semana e quatro dias que eu estou amansando ela. E por enquanto ela não saiu da gaiola, a gaiola tá com a portinha aberta e essa aqui também tá com as portinhas abertas. Ela não saiu porque ela tá com um pouco de frio, mas vamos pra cima, ter paciência, persistência e confiar no Senhor Jesus, que tudo dá certo, que ela vai ganhar confiança em mim. E eu deixei a comida aqui dessa gaiola e pra elas comerem também.